Fala galera, beleza? KKGamer aqui com o Rodrigues. Não é o nome... Galera, eu sei que a iluminação tá meio ruim, mas é que eu tô aqui na galinheira novamente. E tá de noite. Esse é um outro dia já. Acabou o drama. Galinha não se decidia. O último vídeo, de noite, que eu postei, ela tava na lata. Agora ela se mudou novamente. Só que ficou. Aí eu botei os ovos, ajeitei. Tá filé, parceiro. Tá filé. E não é o que vocês querem ver. Vocês querem ver ela. Então eu vou pausar e vou pra ali pra mostrar pra vocês. É que eu tenho um banquinho aqui. Eu fico sentado nesse banquinho aí. Eu fico gravando aqui pra vocês. Ele é a porta. E eu fico assim, ó. Eu gosto disso aqui. Fico gravando aqui pra vocês. Então eu vou pausar, vou pra ali. E pra mostrar todas elas pra vocês. Que tá todo mundo calmo. Ah, eu tô muito preocupado que as codornas não estão apoiando. Mas vamos ver, né. Mas vou pausar e vou pra ali pra vocês verem. Então, já volto. Voltei. Tô aqui. Mostrar pra minhas codornas, ó. Estão aqui. Tem umas ali no coxo. Depois eu mostro. Ó. Estão aqui elas, ó. Não apoiaram nenhum ovo hoje. Tô meio preocupado. Acho que é por causa que tem muita movimentação minha aqui dentro. Tratando as galinhas e pá. Olha o que que eu fiz. Eu montei de novo aquela casinha. Botei um... Um pano aqui, ó. Ela tá aqui chocando. Ó. Deixa eu levantar ela. Tomar que vocês conseguem ver os ovos ali, ó. Tá com esses ovos aí debaixo. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui tá pretinha, como vocês sabem. Opa. Seus ovos aí debaixo. Engraçado essa jeitana, ó. Ó. Caralho, muito engraçado, velho. Aqui tá o ninho. Ó. Só com dois ovos aqui. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Um de indês e o outro que elas põem a arroz. Eu não tirei pra amanhã ver se elas põem aqui. E não enche o saco daquelas duas. Vamos lá. Tá aqui elas dormindo. Eu tô dormindo em cima da casinha que eu fiz pra outra. Ó. Essa aqui muito assustada sempre, ó. Ó. Muito assustada. Já as outras, ó. De boa. Essa aqui também tá assustada. E o galo nada. Ó. Galo manso pra caralho. Manso. Manso. Ah, essa aqui é uma... Eu prendi ela hoje, galera. É a única descendente da nossa antiga criação. Essa garanizézinha aqui. Ela ainda tá apanhando. Muito bonitinha. Eu acho que era isso que eu tinha pra mostrar. Mais uma novidade mesmo. Que acabou o drama. Ela tá apanhando. Tirei aquela madeira que tava ali, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Onde tá meu dedo, ela tá aqui, ó. Tirei pra fazer essa cabaninha. E eu deixei só este e aquele pote de comida. É isso. É, eu acho que é isso que eu tinha pra mostrar. E, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais dessas informações. Teve um cara ali nos comentários que pediu pra me dar mais dicas. Darei sim, mas a partir de amanhã. Porque agora de noite eu tô cansado. Tô com essa cara de cansado. Tô todo suado. Porque eu acabei de vir num jogo de futebol que a gente tem aqui na minha cidade. E tô mal cansado. Vou fazer o seguinte. Ó. Eu sei que vocês gostam, né? Ó. Aqui, ó. Eu venho aqui assim e abaixo a cabeça aqui, ó. Ó. Pera aí. Pera. Isso. Bom, galera. Isso é o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. E é nóis. Falou. Fui. Fui. Fui.